Esse é um período do ano onde nós amamos curtir a nossa cidade. Porto Alegre é tão gostosa no outono, não é? Eu amo Porto Alegre, não moraria em lugar nenhum além daqui e existe um lugar muito bacana para a gente curtir as tardes de outono, finais de tarde, janta, almoço, que é a Cirilando. Você já conhece a Cirilando? A Cirilando é um bistrô muito especial que tem pratos incríveis, aquele petisco super gostoso, aquele almocinho com cara de feito em casa, mas muito bem elaborado, tem a melhor casquinha de siri, tem pratos incríveis e um espaço super aconchegante e muito bem atendido. Além do espaço externo, tem o espaço interno e também tem as comidinhas congeladas da Cirilando para a gente levar para casa. Fora isso, a Cirilando também faz o seu evento ou aquele momento especial com amigos. Experimenta a Cirilando que eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu já sou fã, tô viciada em Cirilando, quando eu não almoço lá ou faço um final de tarde, eu trago para preparar em casa, porque as coisas são muito deliciosas. A Cirilando fica na Anitta Garibaldi esquina com a Freire Alemão e a gente se encontra lá.